Vejo um barco navegando Quem vai indo lá É uma linda morena Que jurou te ver a mar No barquinho que ela foi Eu também queria ir Mas foi tudo diferente Ela voltou novamente E não precisou eu ir Diga que me ama Diga que me adora Por favor fica comigo Que não vai mais embora A noite em silêncio Nós estamos amando Parece que eu vejo Este barco navegando A noite em silêncio Nós estamos amando Parece que eu vejo Este barco navegando Diga que me ama Diga que me adora Diga que me adora Por favor fica comigo Que não vai mais embora A noite em silêncio Nós estamos amando Parece que eu vejo Este barco navegando A noite em silêncio A noite em silêncio Nós estamos amando Parece que eu vejo Este barco navegando A noite em silêncio A noite em silêncio A noite em silêncio Música Obrigado.